Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem séria, antes de eu começar esse vídeo. Uma pergunta diretamente pra você. Sempre que uma garota entra na tua vida pra destruir a sua vida, ela tem que ter franjinha, mano. Ela tem que ser uma franjudinha. Eu não, sinceramente, não entendo isso, mano. Porque assim, cara, se você acompanhar a maioria das histórias de caras que têm suas vidas destruídas por causa de garotas, é sempre uma franjudinha. Nunca tem exceção. Então, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, garotos de franja. Qual que é o problema de vocês? De qualquer forma, hoje eu tô aqui porque recentemente, ontem, o tio Jim respondeu o expose de que a ex dele fez, ela e o Halu que fizeram juntinhas. Então, ele fez um vídeo aí de uma hora, basicamente, respondendo ponto a ponto. E eu tô aqui pra dar uma boa resumida nesse vídeo, caso você não tenha muito tempo pra assistir, ou caso você esteja interessado na minha opinião, que eu acho que é esse ponto pouca gente tá, né? Então, nesse vídeo, o tio Jim, basicamente, começa falando que a ex-namorada dele tá namorando o Haluca agora. Que esse expose dirá sobre mim. Grande parte do vídeo tem a participação da minha ex-namorada, que agora tá com o Haluca. Eu já tive conhecimento que as duas estavam juntas há muito tempo atrás. E eu não sabia até que ponto isso é verdade, não sei até que ponto é verdade, se ela realmente tá namorando com o Haluca, mas eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Tipo, puta que pariu, mano. Todo mundo nessa treta ou se envolve com o namorado de alguém, com o ex-namorado, acaba comendo alguém, e todo mundo se come. E eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Vocês parecem um bando de coelho no cio, velho. Meu Deus do céu, mano. Vamos parar um pouco de se relacionar, porque não tá sobrando nada pra mim, cara. Puta merda. De qualquer forma, ele começa esse vídeo basicamente admitindo alguns erros que ele teve. Por exemplo, teve um nude que ele espalhou de uma youtuber aí que eu não conheço. Ele começa esse vídeo admitindo esse erro. Fala sobre esse youtuber. É algo que aconteceu em 2020, ou seja, 4 anos atrás. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, até porque a pessoa não quer se expor, mas simplesmente não tem justificativa alguma. Eu fui um bosta com essa menina. Errei não somente nesse aspecto que foi citado pela Carol, mas também em vários outros. Eu fui um merda com ela e assumo toda a responsabilidade. Isso é algo que me corrói até hoje. Já é um começo, né? Já é um começo, admitiu eu, pelo menos. Algumas pessoas sabem fazer isso nessa treta. Diferente do Haluk, que nunca assumiu que fez nada de errado. Pelo menos com o Tio Jin é diferente, mano. Outra coisa que ele responde nesse vídeo é basicamente a questão do tapa, que no primeiro vídeo ela acusou ele de dar um tapa na cara dela, assim, sem mais nem menos, tá ligado? Porque, entre aspas, ele desrespeitou ela. Assim, a situação, pelo que o Tio Jin falou nesse vídeo, não era bem assim. Eles estavam brincando e, acidentalmente, ele deu um tapa nela. Nessa parte, do nada, ela fala que eu dei um tapa nela. E o contexto é que a gente estava brincando. A gente não estava nem discutindo e nem foi no momento da conversa. No momento que aquilo aconteceu, eu já pedi desculpa na hora pra ela. Mas ela nem ligou e a gente tinha ficado de boa. Só que o que ela apresenta no vídeo dela é que eu dei um tapa na cara dela porque eu falei que ela faltou com respeito comigo. E isso nunca aconteceu, pessoal. O que é basicamente a mesma coisa que ele fala dos outros tapas que ele deu nela. Tipo, quando ela acordou ele com água na cara, ela fala que ele subiu em cima dela e deu um monte de murro, deu tapa. Aparentemente, também não é bem assim. Pelo que o Tio Jin falou, ele acordou se debatendo e, sem querer, um tapa pegou nela. E assim, pelas prints que ele mostra, ele mostra muitas prints durante esse vídeo. Acho que é mais ou menos assim que ocorreu mesmo, porque ela nunca pareceu tão incomodada com a situação, tá ligado? Então, os tapas, eu não sei até que ponto. Posso estar queimando minha língua aqui, mas não parece ter sido grandes coisas, tá ligado? Não sei, não estou defendendo o cara que bate em mulher, tá ligado? Assim, pelo que vi pelas prints e pelo que eu expliquei, não parece ter sido uou, tá ligado? Como se o cara estivesse acordando de manhã e espancando a esposa a bel prazer, tá ligado? Não, não é bem assim. Pelo menos, eu achei. Mais tarde, nessa expose, rola uma acusação bem mais séria dela, onde, basicamente, ela fala que o Tio Jin tentou forçar ela a fazer atos libidinosos com ela, tocando as partes íntimas dela e forçando ela a tocar as dele. Aparentemente, também, não foi bem assim que ocorreu, ó. Foi um fato que ocorreu naquela noite, onde ele tentou me agarrar à força, tocar as minhas partes íntimas, me fazer tocar as partes íntimas dele. Mesmo eu dizendo não repetidas vezes. Eu não tenho por que mentir. Mas mentiu. Simplesmente você fez de novo. Botou um monte de print aleatório e forçou uma narrativa que nunca existiu. Nesse print que tá na tela, mostra o salto temporal da hora que eu cheguei e da hora que eu saí da casa dela. E a uma hora da manhã, ela pergunta pro cara que agrediu ela e que também a estup... Chegou bem, ainda não cheguei. Muito obrigado por hoje. Desculpa te fazer chorar. Quero ver você bem. Eu fico feliz que a gente se acertou. Relaxa, só fiquei meio emotiva. Não foi nada demais. Se precisar de algo, me avisa. Salvei seu contato aqui. Como é legal, né, mano? O Haluca passou um ano inteiro editando coisa, distorcendo a realidade como ele queria e... Quando ele volta, quando a gente pensa que, bom, talvez ele tenha aprendido com seus erros, talvez... Talvez ele tenha se tornado uma pessoa melhor depois de anos dessa treta, só que não. Ele tá fazendo isso de novo, só que no caso é a ex-namorada do Tio Jin. Tem essa gravação onde, aparentemente, o Tio Jin tenta forçar ela a fazer coisa, só que, de novo, não é bem assim, porque pelo que o Tio Jin fala e pelos prints mostrados, não aconteceu nada. Não rolou nada, ele não forçou nada, tá ligado? Quando ela pediu pra parar, ele parou. E também pelas prints que lhe mostram, não pareceu tão incomodada pela situação, porque logo depois ela pergunta se ele chegou bem em casa, todo esse tipo de coisa. Mas o que não é uma atitude, no caso, se eu fosse vítima de estu, eu não faria isso, tá ligado? Não faria isso. Eu acho engraçado que muita gente nessa treta aí, entre aspas, sofreu assédio e estu, só que nunca foram na polícia diretamente, né? Tipo, ah, sempre falaram depois com seus agressores como se nada tivesse acontecido. Então, cara, puta que pariu, mano, é muita mentira deslavada pra tentar, sei lá, sair por cima da situação. E eu tô falando tudo isso aqui com base no que eu tô vendo, tá ligado? Na base do que tá sendo mostrado. Então, sei lá, o Tio Jin, ele conseguiu se sair bem durante todo esse vídeo, ele conseguiu se sair por cima de maioria, grande maioria das acusações. Então, crendo ou não, ele fez um ótimo trabalho, mano. Eu tô impressionado, mano, eu tô impressionado. Porque pelas acusações feitas e pelas coisas que foram mostradas no vídeo anterior, eu duvidei da capacidade dele. Mas eu tava enganado, mano. Parabéns. Me provou que ele tinha mesmo e perguntou se era ele. Eu falei, mano, eu sou eu. Eu não tinha ideia dessas fotos. E não só fotos, tinham vídeos também. E todos eles, eu tô de costas, então eu não tava vendo que ele tava gravando, que ele tava tirando foto. Isso me deixou muito em choque. Eu era menor de idade, hoje não sou mais. Bizarro, ele... Eram os bons anos mais velhos que eu nessa época. Essa menina ainda se relacionou em 2022. Eu tinha 24 anos e ela 17. Não foi uma relação não consensual. A mãe dela me conhecia, ela me conhecia. E a questão é que eu nunca falei de você a público. E muito menos mandei qualquer coisa tua pra alguém. Eu não sei o que a Raluca e a Carol te falaram, mas eu sinceramente não fiz nada pra você. Eu não tenho mais nada seu em nenhum lugar. Eu não guardei com segundas intenções que nem a Carol e a Raluca fizeram parecer pra você. Existe essa parte no vídeo também, onde ele admite que tinha nude de uma menor de idade guardada no celular. Onde ele teve uma relação com ela, uma relação sexual. Ele gravou, deixou no celular. Ele tinha 24, ela 17... Eu não sei, mano. Mas sabe, até aí tá na lei, mano. Tipo, calma, calma aí. Você, sendo de maior, você, em teoria, pela lei, eu acho, até onde eu entendi. Você pode comer uma mina menor de idade, tipo 14 anos, tá ligado? Você tendo 24, 25, sei lá, tanto faz. Você pode comer uma mina até 14 anos. Mas o que você não pode fazer é ter nude armazenado dela no celular. Porque daí eu acho que vira crime, entendeu? Eu não sei. Eu não pesquisei muito, mas até onde eu entendi é isso. Então, o Tio Jim, ter relações sexuais com uma mina de 17 anos, ele tendo 24, você pode questionar toda a moralidade da situação. E você pode, assim, na sua cabeça, pensar que ele tá errado. Eu também acho uma diferença bem abrupta de idade. Eu nunca faria isso, tá ligado? Mas tá na lei, tá ligado? Ele pode comer mina de 17 anos o quanto ele quiser. Até onde eu sei. Mas a parte do nude se torna mais complicado. Porque, como eu falei, aí vira um crime você ter nude de menor armazenado no celular. Então, acho que nessa parte ele errou, entendeu? Mas vai pra ti questionar a moralidade do cara. Vai pra ti achar se ele é uma boa pessoa se isso torna um merda. É uma situação bem complicada. Não sou advogado, não estudei advocacia. Deve ter algumas nuances aqui e ali. Deve ter brechas na lei. Então, no fim do dia, eu acho que isso não vai acarretar em nada pra ele, tá ligado? Nenhum processo judicial, nem nada do tipo. Fora essa parte que você pode questionar a moralidade do cara. Eu acho que ele se saiu bem, assim, respondendo o Exposed no geral. Existe também uma última partezinha nesse vídeo, onde basicamente a ex dele manda uma mensagem pra ele falando Haha, qual que é o problema de eu estar falando com o Raluca? Ele não fez nada demais pra mim, não tem problema nenhum de eu estar falando com o Raluca. Outra coisa, qual que é o teu problema em eu estar falando com o Raluca? Fala pra mim. Qual que é o problema em eu estar falando com o Raluca, sendo que você também fala com ele? Pois é, então, parece que no fim do dia tinha problema, né? Porque ela tava manipulando todo um plot por trás pra tentar derrubar o Tio Jin. E, porra, eu tenho que admitir que quase deu certo, mano. Quase deu certo. Ela quase conseguiu, mano. Quase. Chegou bem pertinho. Então, no fim do dia, as paranóias do cara estavam certas, né? Tipo, ela tava literalmente trabalhando com o Raluca por trás dos panos, hein? Mas é basicamente esse, todo o vídeo, ele responde bem a algumas partes. Eu tentei resumir as partes mais importantes aqui pra vocês não perder tanto tempo. E, no modo geral, quanto ao Tio Jin, eu tenho que dar os parabéns pra ele. Como eu falei, foi uma bela resposta, mano. Eu acho que ele conseguiu sair por cima de toda, quase toda a situação da ex. Como eu falei antes, tem algumas situações que você pode questionar a moralidade do cara. E tá tudo bem, mano. É aberto a julgamento. O palco tá aí pra todos, entendeu? Eu gostei de encerrar esse vídeo com uma bela mensagem aqui pra vocês. Uma mensagem que eu espero que, se você me assistiu até aqui, você leve pra sua vida. Que eu tenho certeza que algum dia vai salvar a tua vida. Algum dia você vai olhar pra trás, vai lembrar de eu falando essas palavras e vai falar assim... Porra, Wolf, você tava certo o tempo inteiro. Você sempre teve certo sobre tudo que você falou. E a mensagem é a seguinte... Você olha esses relacionamentos aqui e ali. Você olha a gente tomando exposed por causa de relacionamento. Você olha a gente sofrendo por causa de relacionamento. E, às vezes, é foda, né? Você resistir a uma franjudinha. Você olha e pensa... Porra, essa aí é a mulher da minha vida. Vou levá-la pra minha casa. Vou fazê-la a mulher mais feliz do mundo. Ela nunca vai fazer nada contra mim. A gente vai se amar pro resto das nossas vidas. Só que, às vezes, não é bem assim. Às vezes, é bem melhor você ficar na punheta. Olha isso. Toda essa situação poderia ter sido amplamente evitada se o Tio Dinho tivesse ficado só na punheta. Então, com essa mensagem, eu encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado. Se você me assistiu até aqui, se você gostou, sabe o procedimento, né? Deixa like, compartilha. E é isso. Vejo vocês. E até mais. Tchau.